Respeitável público, como se... Ah! Ei, ei! Boa! Uh-oh! Ah! 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 Como pode ser Feitos da mesma forma Criados com o mesmo amor Vivendo alegria e dor Como pode ser Somos tão diferentes Mas quando nos encontramos Ou mesmo de longe Oramos Sua alegria é minha alegria Suas lágrimas choro também Não importa o que venha na vida Irmãos Somos irmãos 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 são feitos assim Tão diferentes Mas o amor Que corre nas veias É maior do que tudo É maior do que tudo Irmãos são feitos assim Sorrindo e chorando Mas o amor Que corre nas veias É maior do que tudo Sua alegria é minha alegria Suas lágrimas choro também Não importa Não importa Não importa Não importa Irmãos Irmãos Somos irmãos Irmãos São feitos assim Irmãos Tão diferente Tão diferente Tão diferente Tão diferente E tão feliz Mas o amor 保cina O amor Que corre nas veias É maior do que tudo Irmãos Irmãos Eu Mas o amor que corre das veias É maior do que tudo Irmãos, somos irmãos Irmãos, uma família, uma família Somos irmãos Cumprados por Jesus Irmãos Somos irmãos Nós somos irmãos Irmãos Somos irmãos Somos irmãos Somos irmãos 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 Irmãos